Olá, hoje vamos falar da nossa antena aqui, base magnética, tá bom? É a base magnética com o ímão mais potente do mercado, tá? Ela vai com um anel de borracha, né? Uma tintura de borracha que permite grudar no veículo até 200 km por hora e não derrapar, tá bom? Ela vem com parafusos expostos de aço inox, um anel aqui de alumínio com pintura eletrostática, né? Oxpo, nossa antena Dual Band, fabricação nacional, base de latão niquelado, haste de aço inox, tá? Dual Band. E agora com o vareto aqui, ó, com a ponteira aqui, tá bom? Ponteira em alumínio. Qual que é a pegada da nossa base magnética? Às vezes o cabo quebra aqui na ponta, você tem que condenar a base inteira. Com essa versão, não. Você rosqueia o conector aqui de 90 graus, né? Vou te soltar a antena aqui pra gente verificar aqui. Eu tava planejado, tá meio apertado aqui. Aqui, ó, você rosqueia aqui, né? O conector de 90 graus. E o cabo, você usa o tamanho que desejar e com a ponta que desejar para o seu rádio, tá? Vai com o cabo aqui RG58 e vendemos algumas medidas, 4 metros, 5 metros, 6, 10, 15 metros. Ou você compra somente a base, né? Sem o cabo e você monta o cabo ao seu gosto aí. O caso já tem o cabo, tá bom? Produto nacional gerando empregos aqui no Brasil. Produto aqui, a prova de raio ultravioleta. Bem acabado, ó. Tecnologia nacional, porque quem tá entrando tem que entrar forte, né? Senão nem consegue se estabilizar no mercado. O ímã aqui, ó, o mais forte da categoria. Pode ficar uma bitola de ímã gigantesca. Feita sobre encomenda, tá? Pra nossa empresa. Uma pintura aqui, ó, de borracha. Aderente ao ímã. Que não deixa, né, riscar o veículo, né? E permanece aqui, ó. Grudar no veículo e estabilizar. Não deixar correr, tá bom? Meu, muito obrigado por ver nossos vídeos, ó. Inscreva-se no nosso canal e deixe seus comentários. Vamos deixar alguns testes pra frente do retranol da nossa antena. Ou outros vídeos, se quiser ver aí no nosso canal, tá bom? Meu, muito obrigado. Um abraço e até a próxima aí. E siga nossos vídeos também pra antenas de rádio fixo, né? Antena pra uso fixo pra rádios móveis e portáteis. Tá lá o fundo que a gente vai falar delas aí. No próximo vídeo aí. Um abraço e até a próxima aí. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti 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 Então tem que estar aqui aqui é o ROE né que os rádios do E esses picos altos aqui onde a antena não está sintonizada mas os nulos dela aqui ó responde também então a tela que está melhor aqui ó então a tela está melhor aqui que 1.5 né ela está dando aqui ó 1.44 aqui em 1.47 e 1.45 ó em 440 MHz e é isso aí senhores é muita pesquisa né e muito desenvolvimento para chegar nesse ponto aqui somos uma empresa com mais de 10 anos de mercado estamos chegando no 11º ano de mercado já e o antena não é só o VSWR tá bom ela tem que estar sintonizada na frequência né tem que ter ganho no caso essa dipola que é uma dipola nossa de meia onda de ácido inox e regime tubular em breve eu vou fazer um conjunto dos dois vídeos aí ela ligada no rádio também tá bom e é isso aí pessoal muito obrigado aí por ver nossos vídeos seguir nosso canal se inscreva aqui se não for inscrito no nosso canal e aí deixe seus comentários aqui tá meu muito obrigado um abraço estamos juntos aí até o próximo vídeo valeu aí e aí